Sam! E aí tio Chico! Oi fi! Tudo bem? Aqui é o Zéia de Fortaleza Oi lindão! Tio Chico, antigamente se falava muito em banco comfort Sim Sendo que tinha muita reclamação, que não encaixava no tanque da moto E eu estive vendo Inclusive até comprei, estou esperando chegar O pessoal da GV Bancos, que é uma capa comfort O que você tem a dizer entre capa comfort e os bancos comfort? Acho que foi uma boa escolha Ó Zéias, um beijo! Eu sou patrocinado pela GV E o primeiro contato que eu tive foi o Gustavo Que ele viu um problema que eu tive na minha Interceptor Que rasgou a minha calça Eu fui fazer uma viagem, usei o banco original da Interceptor Que é uma porcaria, desconfortável E eu viajei 4 mil quilômetros com essa moto Com o banco original Na metade desse rolê, eu tive que parar em Curitiba Comprar, lá na Decathlon Tive que comprar uma calça de ciclista com gel Porque não dava E aí rasgou a calça O Guga vendo isso, ele disse Cara, Chico, testa aqui o banco, cara Meu amigo Toninho fez a ponte E o Guga mandou a capa pra mim Eu fiquei maravilhado, porque a moto mudou, cara Realmente me deu mais conforto Isso faz uma diferença pra uma moto que tem um banco ruim E o Guga se especializou cada vez mais Se tornou meu patrocinador Se especializou cada mês mais E qual a vantagem hoje, na minha visão, de você ter uma capa Comfort? É que você tira a capa, você lava Você pode botar outra capa E o banco Comfort É mais caro Bem mais caro Enquanto uma capa é uma fração do preço de um banco O banco é bem caro Ou seja, é um investimento que você vai fazer pra ter mais conforto Na moto Que é bem salgado Hoje um banco, dependendo da moto, é de mil a dois mil reais Talvez até mais Dependendo do modelo E é muito caro, velho Não tô dizendo que é ruim Não tô dizendo De forma alguma Não posso ser hipócrita de dizer Banco Comfort ainda é uma solução muito boa Porque tem marcas muito boas que fabricam bancos muito bons E com alta tecnologia Mas é uma solução cara E hoje, eu sendo patrocinado pela GV E usando em minhas motos Capa de banco E sabendo que eu posso tirar pra lavar Eu já fiz isso Tirei capa, lavei Usei sem capa Ou seja, você pode um momento dizer assim Não, eu quero rodar sem a capa Ou trocar de capa Ou trocar de cor Botar uma capa diferente Ou uma capa com mais densidade Sei lá É só você entrar em contato com a GV E pedir uma capa Do jeito que você quer Entendeu? E essa é a grande vantagem A capa você tira E você tem exatamente um conforto que você precisa Então hoje eu prefiro muito mais ter uma capa De banco Do que comprar um banco Até porque você vai fazer o que com outro banco? Você vai guardar Vai ficar aquele trambolho lá Guardado Enquanto a capa você vai lá e veste Quando Antes do Google entrar em contato comigo E eu conhecer a GV Eu tinha um preconceito tremendo por capa Porque quando o Tonho me mostrou Ele fez Caramba, você não quer ver? Ele disse Não, não, não Eu não gosto desse negócio de capa Porque a minha visão de capa Era aquelas capas Que vendia no mercado livre Aquelas coisas Aquelas coisas Sabe? Parecia a rede Negócio desconfortável Bizarro Meu Deus Bizarro Velho Que era pra não queimar o fufu Negócio horroroso Não tinha função de nada Nada confortável Ou aquelas almofadinhas infláveis Que vendiam No AliExpress Pra mim a capa era aquilo Então eu tinha muito preconceito Aí Toninho Meu amigo Toninho Daqui de Salvador Me apresentou ao Guga Guga ele me mandou uma capa Fiz um teste Eu disse Cara É muito diferente gente Você veste A capa é feita Sob medida Você encaixa a capa E ela vem justa Ela veste o banco E fica justinha Ela de início Ela vai ter umas rugas Mas quando você vai usando Ela vai ajustando E vai perdendo essas ruguinhas E é feito exatamente Com uma densidade Com espuma Com uma densidade legal E muda Muda totalmente Principalmente com bancos ruins Com a linha Interceptor E Continental GT Que é uma linha vintage O banco é ruim mesmo O banco é uma tábua Isso faz uma diferença E muitas pessoas Estão comprando as capas Porque é uma fração do preço De um banco Comfort E muitas pessoas E a GV explodiu No Brasil todo Todo mundo comprando Eu as vezes Eu estou em São Paulo Aí falo com a pessoa Poxa eu tenho uma capa Quando eu vejo O cara já está com um selinho Uma capinha de banco Da GV Bancos Numa moto da Royal Ou numa outra moto Então eu tenho na minha Vestron Tenho nas minhas Royal Então faz a diferença Faz muita diferença Principalmente quando você fica Horas pilotando E o maior O maior resultado disso Foram 16 horas Que eu fiquei em cima Da minha Himalaia Pilotando Viajando de Campinas Para São Paulo De Campinas Para Salvador O primeiro trajeto Foram 16 horas Porque eu peguei Vários problemas Na rodovia De engavetamento De carreta Que foi de Campinas A Montes Claros Que foi o primeiro tiro De mil quilômetros Então eu fiz 16 horas Pilotando em Malaya Em Malaya Não é uma moto rápida Então eu estava na capa Minha moto tem capa De bancos da GV E eu filmei Está tudo registrado Aqui no canal Eu cheguei em Campinas Em Montes Claros Inteiro Inteiro mesmo E eu lembro Que eu já viajei De Interceptor Sem capa Cheguei destruído Já viajei Muitas horas Aí eu não lembro Se foram 12 Ou 10 Cheguei destruído Acabado mesmo Porque é ruim Então uma capa dessa Que é uma fração Do preço De um banco Comfort Vale muito a pena E até porque Você pode escolher As densidades Você pode conversar Lá com a GV E conseguir Mudar a densidade Melhorar Explicar a sua situação Lá para eles E fazer Um banco sob medida Dá uma capa De banco sob medida Está certo? Então eu recomendo E a GV está aí No Brasil todo Está vendendo capa Para caramba Planos de expansão Inclusive para exportar capa E é um sucesso mesmo Por quê? Porque funciona Funciona E é um sucesso mesmo E é um sucesso mesmo E é um sucesso mesmo E é um sucesso mesmo